Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma corda de batom na minha cara Mais uma vez terminei com a namorada E dessa vez ela não tá me errada Vai ter a lixo Eu fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma corda de batom na minha cara Então, dos menores do plantão, então toma a colocação Do menor do plantão Pode a minha busqueta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha voz A minha... Eu sou do lado do meu, sou o terror da mulherada Passou da meia noite eu viro lobisomem, come, 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 come É pingue e foguete o couro come, 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 come Passou da meia noite eu viro lobisomem, come, 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 come É pingue e foguete o couro come, 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 come Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Com pirulito vermelho na boca Eu chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Você vacilou demais e não foi toda gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Lança de maracujá Lança de maracujá Não quero flash, elas querem dançar Baforatina pensando que lança Não quero flash, elas querem dançar Baforatina pensando que lança Não quero flash, elas querem dançar Elas vai ter que invasor a um homem Qual que você merece então Fuma do canque amor Eu sei bem que você gostou Pila velha, pera, pera, pera Eu gostei, você me pergunto Vai, vai, vai Fuma do canque amor